O encontro nacional do partido aconteceu no hotel na Orla da Atalaia, em Aracaju. Entre suas principais autoridades e lideranças estava o governador do estado, Fábio Mitidieri, e ao seu lado o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, que veio ao estado discutir planejamentos estratégicos para o partido. É um momento importante do PSD, da nossa bancada, fazendo a sua reunião aqui em Aracaju, numa homenagem a Sergipe, numa homenagem ao governador Mitidieri, que é do nosso partido, para que possamos aqui discutir importantes temas nacionais, em especial a questão do arcabouço fiscal. Vamos aqui apresentar uma proposta, através do deputado Pedro Paulo, e muito possivelmente colocá-la em votação para que seja a proposta oficial do PSD. Fico feliz, aqui nós vamos tratar de temas relevantes, vamos ter a apresentação do ministro da Agricultura, a apresentação do ministro da Pesca, vamos discutir temas nacionais com toda a nossa bancada, para que Sergipe possa também dar a sua colaboração. E amanhã teremos a carta de Sergipe do PSD, onde vai ser colocado na prática tudo aquilo que for discutido no dia de hoje. No encontro foram discutidos temas como desenvolvimento regional do Nordeste, pauta econômica e participação feminina na política. Além disso, a reunião contou com a presença do deputado federal, que veio do Rio de Janeiro para discutir políticas públicas que direcionam o desenvolvimento do arcabouço fiscal. O arcabouço é construído com esse objeto de controle, a dívida, ele tem uma série, tem os limites que são estabelecidos, por exemplo, dívida abaixo de 50%, está tudo bem. Dívida entre 50% e 60%, você liga um sinal de alerta, não é um sinal amarelo, aciona medidas de contenção de despesa. Se você tem, por exemplo, essa dívida crescendo acima de 60% do PIB, que nós estamos falando, essa aí nós estamos em uma situação muito ruim, liga um sinal vermelho, mais medidas restritivas para que a gente possa forçar o orçamento a ficar em equilíbrio, a dívida está contida em um patamar sustentável, e assim o Estado brasileiro poder voltar a fazer investimentos em saúde, educação, segurança pública. O desenvolvimento da atividade pesqueira no Estado também foi motivo de parcerias. O ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, falou sobre o potencial da atividade em Segipe. É uma obra que se iniciou lá atrás, em 2008, e que vinha com uma série de pendências judiciais. O governador Fábio já tinha me visitado duas vezes, solicitando inclusive recursos financeiros para que a gente pudesse concluir, mas na realidade não dizia respeito a recursos, dizia respeito a uma pendência judicial. E a boa novidade é que essa semana essa pendência deixou de existir e o Ministério passou a estar autorizado a promover o novo edital, que será feito ainda nesse primeiro semestre, e se Deus quiser, já no segundo semestre a gente retoma aquelas obras para que muito rapidamente aquilo possa ser destinado ao fortalecimento da atividade pesqueira no Estado de Segipe. Na ocasião, também teve posse. O deputado Jefferson Andrade passou o cargo de presidente do Diretório Estadual do Partido Social Democrático em Segipe para o ex-governador Belivaldo Chagas, que recebe a responsabilidade com alegria. Vamos à luta, rever as posições do partido, como é que estamos, que vem sendo bem trabalhado na presidência do Jefferson enquanto presidente estadual, mas como a gente está se aproximando do período de eleições municipais, é preciso rever como está a situação em cada diretório municipal. Vamos trabalhar para que a gente mantenha o PSD cada vez mais forte. Estamos passando o bastão para o ex-governador Belivaldo, muito feliz e muito contente pelo trabalho que realizamos. Somos o partido com o maior número de prefeitos e vereadores do nosso Estado, cinco deputados estaduais, dois deputados federais. E a gente sente com o mandato honrado, que a gente sabe também que não foi só apenas o deputado Jefferson que conseguiu essa façanha, mas também todos os municípios sergipanos que abraçaram o nosso querido PSD. Quem esteve presente no momento de posse parabenizou a escolha do partido. Que vai continuar pensando no desenvolvimento e futuro de Sergipe. O PSD conversou internamente e fez ver que Belivaldo tem que estar dentro da política, conosco dentro da política, e vamos entregar a presidência do PSD estadual a ele para que ele possa comandar o PSD e fazer um grande trabalho, porque ele foi um grande governador e talvez era um grande presidente. Muito justo nesse momento, onde o partido reconhece todo o trabalho, toda a trajetória política do ex-governador Belivaldo Chagas.